Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer um guardanapo a árvore de Natal de tecido para ajudar a decorar na ceia de Natal. E é muito, muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam à parte os tutoriais. E partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes que convenem um com o outro e de preferência com padrões natalícios. Eu optei por este vermelho e verde. Tessoura, caneta de tecido ou X, alfinetes, ferro de encomar, máquina de costura, linhas a condizer com o tecido, fita métrica ou régua e o molde é este. Vocês têm que fazer um círculo com um diâmetro de 40 cm. Um círculo com 40 cm. Dobram a meio, vincam e cortam. Como este aqui. Este metade do molde é o que nós vamos precisar. Agora vou riscar no tecido estes dois, direito com direito, alfinetei, cortei um pouco maior e de seguida coloco a metade do molde e risco com a caneta de tecido ou com o giz. Vou riscar por todo. Eu já risquei para poder adiantar. Vou alfinetear também aqui por dentro. E agora sim vou recortar pela marcação do molde. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer por todo nesta parte aqui plana e deixo ficar a abertura mais ou menos uns 6 cm. Eu vou cozer por todo, não esquecendo de rematar início e fim e com a largura do calcador de máquina. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura. De seguida vou cortar os cantos, vou dobrar e vou cortar assim. Este também vou dobrar e vou cortar. Aqui no rodondo podem cortar, dando aqui uns pequenos golpes por todo. Cuidado para não chegar aqui perto de linha. Mas como eu tenho a tesoura de zigue-zague, eu vou cortar. Já recortei com a tesoura de zigue-zague e agora vou virar. Vou arranjar os cantinhos com um pauzinho. Aqui este cantinho. E aqui este também. E agora vou passar a ferro. Já passei a ferro de um lado e do outro. Vou novamente à máquina de costura cozer por todo para poder fechar a abertura. Vocês aqui podem optar por um ponto decorativo ou não. Fica ao vosso critério. Apenas quero frisar para não se esquecerem de usar as cores que tem no vosso tecido. Neste caso eu vou usar vermelho e verde. Não esquecendo de rematar início e fim, eu vou optar por um ponto decorativo. Já cozi por todo, fechando a abertura. O meu ponto é assim. É um ponto muito simples. Eu vou medir daqui, aqui, para vocês terem uma noção de quanto é que ficou. O meu tem 38 centímetros certos. 38. Depois de cozer, vocês têm que optar que vai ficar a realçar mais. Se é, neste caso, o meu que é vermelho ou o verde. Eu vou optar pelo vermelho porque o que vocês escolherem tem que ficar virado para cima. Como o meu vermelho. Então, daqui desta ponta para dentro, vocês vão medir 9 centímetros e meio. Com a régua ou com a fita métrica. E vão riscar com a caneta de tecido ou com o giz. Eu vou riscar com o giz. Fazer aqui uma linha. 9 centímetros e meio. E fazem um risco. De seguida, vou à máquina de costura. E vou costurar agora esta linha que acabei de fazer. Futuramente, vai servir para poder fazer as dobras. E assim, esta linha, tanto costurada, não se vai ver que vai ficar de parte de trás. E é mais fácil para conseguir fazer a dobra. Vou cozer com o ponto normal. Vermelho por cima e verde por baixo. Rematando início e fim. Já costurei por cima da linha. Agora vou usar novamente o ferro. Portanto, vou virar para vocês poderem ver. Esta ponta, vou levantar e vou levá-la até aqui onde eu fiz a costura. Até aqui certinho. E agora vou fazer um bico com o ferro de engomar. Está vincado. Esta ponta, vou levá-la para este lado, nesta lateral, ficando certinho. Assim. Lateral com lateral. Uma por cima da outra, certinha. Agora vou vincar com o ferro. Assim. Portanto, esta ponta, bem, aqui é a marcação. Levanto e levo a esta lateral. Depois de vincar, vou virar ao contrário. O vermelho vai ficar para baixo. E esta ponta, vou levar para esta lateral. Ficando também certinho. Aqui em cima e aqui na lateral. Assim. Ficando assim, certinho. Lateral. E vou vincar. E está pronto. A costura está aqui. Não se vai notar, porque vai ficar para baixo. E fica assim. Ao fim e ao cabo, esta costura, que eu fiz, é para poder orientar. Eu vou dobrar novamente, para vocês poderem ver. Esta ponta, vou levar até a marcação que costurei, dos 9,5. Aqui. E vão com o ferro e vincam. Esta é a lateral. Depois, esta ponta, vou levá-la para esta lateral. Ficando assim, tento cuidar de ficar certinho. E vou vincar. Novamente. Depois de vincado, viro ao contrário. Esta parte para baixo. E esta ponta, vou levar a esta lateral. Assim. Ficando certinho. E vincar também. E agora, viro. E está pronto. Guardanapo à árvore de Natal. Muito fácil de fazer. Está penalizado. Vai ficar assim. Agora vou mostrar como fica no prato. Podem decorar com este lacinho. Que eu tenho um vídeo como fazer. E por baixo deste vídeo, vou deixar ficar o link. Como fazer este lacinho de setinho. É só aplicar na parte de cima. E fica também muito bonito. Para poder ajudar a decorar. Na ceia de Natal. Caso não gostem de nenhum acessório, também fica muito bem. Como viram, é muito fácil de fazer. E espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E partilhe com os amigos. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero que sim, no próximo vídeo. Até breve. Beijinhos.